Opa, fala pessoal, aqui quem falou com a SZin e hoje eu trago pra vocês mais um videozão de blocos frutos No video de hoje rapaziada eu trago pra vocês um novo script que acabou de ser lançado junto também com os executores atualizados pra vocês, beleza? Lembrando que esse programinha que eu trago pra vocês no video de hoje é anti-reset, então não precisa você se preocupar em tomar ban, beleza? Mas eu vou passar uma dica muito importante pra vocês evitar isso, só que... Antes do video começar eu tenho que dizer que estou sendo patrocinado e dessa vez pelo melhor aplicativo pra assistir em 4K, sim, a UniTV E bem, a UniTV não só contém mais de 500 canais ao vivo e o HD 4K pra filmes, séries, desenhos animados, mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda E os últimos são filmes, séries, crianças, animes, entre outros E lembrando que não só está disponível apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs, então vem e experimente, você pode baixá-lo aí na descrição E bem galera, uma dica muito importante pra vocês é que se você usar um programinha e você tiver um serve privado vai te ajudar bastante Mas se você quiser um serve privado pode comentar aí que eu libero o link do meu pra vocês, beleza? Mas quando você for utilizar o programinha no serve, você tem que trocar de serve em 30 em 30 minutos Pro bot lá não tá identificando que você tá usando nada Outra dica muito importante, se você for farmar level, desativa o Brink Mob e não usa beleza pra PVP Porque a galera pode te denunciar e é bom você treinar né, pra ser realmente bom no PVP E bem galera, eu já fiz a execução aqui, como vocês podem ver eu vou tá abrindo aqui Esteticamente ele é muito bonito, ele também tá funcionando muito bem Temos aqui a opção de auto farm level, você seleciona o que você quer farmar E coloca aqui em auto farm level que vai tá te levando pra última ilha Tem essa opção de select boss, esse aqui é auto doggy boss, é pra você tá matando katakuri E esse aqui select boss você pode tá matando ripindra, barba negra, barba branca E entre outros bosses que tiver aí, não sei a que você estiver E tem essas opções de Brink Mob, que no caso é pra você juntar todos os NPCs E você consequentemente tá farmando mais rápido, mas eu não recomendo muito você utilizar essa opção não Aí como vocês podem ver, já me trouxe aqui na última ilha do segundo mundo E vai tá farmando automaticamente, mas eu vou tá desativando isso aqui Desativa também um point véi, porque senão vai ficar salvando aonde você vai E tem vezes que você não quer que salve naquele lugar, então é bem chatinho você tá utilizando essa opção Aí, como vocês podem ver, já me trouxe aqui Tem outras opções aqui também que eu vou tá mostrando pra vocês Que se encontra aqui embaixo, deixa eu ver Aqui são pra você tá colocando um fake level Por exemplo, se eu colocar 20, vai tá considerando quanto level 20, beleza? Então é uma opção bem útil Aqui são opções de teletransporte É, como só tá eu aqui, não tem como eu se teletransportar pra ninguém Mas eu não recomendo você tá utilizando muito isso aqui pra PVP não, beleza? Essa opção aqui é pra você tá indo pro primeiro, segundo, terceiro mundo Ou então você pode tá se teletransportando pros lugares que tiver necessidade, beleza? Aqui tem como você tá comprando alguns estilos de luta Aqui tem como você tá rastreando fruta É, tem como você ver quais frutas tá no estoque também Deixa eu ver se tem uma fruta boa Deixa eu ver Ó, se tem uma spider, véi Mas a spider não é tão boa assim não É a fruta do Homem-Aranha, mas não é tão boa E aí, quando a fruta dropar, é só você clicar aqui em Drop Fruit Que vai vir automaticamente pra sua mão Que na opção de general também tem como você tá farmando O hack de observação Caso você não tenha o V2, é importante você tá farmando Altyama e Vorice É muito bom, então vou tá deixando aí pra você E bem, lembrando que todos os links Tanto dos executores quanto do Programia Vão tá aí embaixo nos comentários fixados Se você tiver alguma dúvida em relação a isso Você pode comentar aí Aproveita e entra lá no meu Discord E é isso, tamo junto E bom galera, pra você tá fazendo a instalação é bem simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like Você vai tá vindo aqui em um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo Clica aqui, tanto em script usado Como fluxo em drogion delta Tá? Que vai tá tudo atualizado pra vocês Aí quando você clica no link Vai tá abrindo o site automaticamente Aí você desce um pouquinho Aí vai tá aparecendo isso aqui Bloqueado, clique abaixo para liberar Aí você clica no anúncio Volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo Aí clica aqui em clique aqui para fazer o download Aí vai tá aparecendo isso aqui Você desce novamente Aí vai tá aparecendo esses anúncios Quando você descer, você clica no anúncio Dá um clique apenas E volta, tá? Aí clica aqui em fechar E clique aqui para fazer o download Aí vai tá descendo novamente Clique aqui para fazer o download Clica novamente em algum anúncio Tanto em cima quanto embaixo Aí vai tá aparecendo aqui Volta, clica em fechar e clique aqui Aí quando aparecer esse aqui de novo Você desce Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente Você clica em qualquer um dos dois Aí você dá um clique Aí vai tá esperando uns minutinhos, uns segundos Clique em fechar Aí você desce novamente Aí vai tá aparecendo aqui esse anúncio Aí é bem simples, galera Você clica no anúncio e volta Dá um clique, espera Não vai tá abrindo vírus nem nada Volta, clica em fechar E clica aqui para fazer o download Aí aqui é uma das últimas etapas Você clica aqui Identifica que você não é um robô Clique um era e volta Aí vai tá fazendo download Aí você espera essa barrinha aqui Encher, beleza? Você espera até chegar a 100% Como vocês podem ver Tá em 70, 80, 90 É bem rápido Bem simples Clica o era e volta Aí vai tá aparecendo isso aqui 4, 3, 2, 1 Aí você espera alguns segundos Aí quando estiver completo Você clica aqui em clique o era e volta E aí vai tá abrindo automaticamente Aí vai tá esperando essa barrinha aqui novamente Aí você espera Se por acaso abrir esse anúncio aqui Você vai clicar no X, tá? Você clica no X E se abrir isso aí você volta E aí vai tá aqui ainda Click where? Aí vai tá abrindo essa pasta Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí Bem rapidinho Aí você clica e clica o era e volta Tá? Aí vai tá vindo aqui pro link mediafire Pra vocês E se por acaso você não tiver o executor atualizado Você vai tá precisando desinstalar o seu Roblox Original, beleza? Pode ser na Play Store Pode ser por ali que você desinstala Eu vou tá pesquisando aqui Roblox Aí vai tá vindo pra página dele E eu vou clicar ali em desinstalar, beleza? Quando você desinstalar o Roblox original Você vai tá precisando baixar o que eu deixei aí nos comentários fixado Que é o Fluxo V11 Ou então o Hidrogin Que é o V9 mais atualizado Aí você vai lá nos seus arquivos E clica em instalar Aí quando baixar o executor Que no caso é um Roblox modificado Você vai logar sua conta Pode ficar tranquilo que não dá ban Aí você vai tá precisando pegar ali em JetKey Aí você clica ali em JetKey E vai tá copiando o link Depois de você pegar a Key lá no Fluxo, beleza? Normalmente você vai lá no seu Google Abrir ele E vai colar o que você copiou de lá E quando você colar isso no Google Ele automaticamente vai te levar pra esse site do Fluxo, beleza? Aí você identifica que você é humano Vai colocar ali o que pedir No caso meu aqui é o girassó Aí você põe o girassó Ou o que pedir e clica ali em verificar Que ele vai tá verificando que você realmente é humano Aí vai tá abrindo essa página Aí vai abrir a página Você vai descer um pouquinho Aí tá vendo aqui Free Access? Muita gente tava bugando isso aqui Não tava aparecendo Aí você clica em Free Access Se abrir essa pasta você espera uns 5 segundos Aí você espera um pouquinho Espera, espera Aí ele vai tá te levando pra essa página aqui Aí você espera, desce um pouquinho E clica em Free Access Se no caso não aparecer Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui, ó Vou clicar em Free Access Ele vai me levar pra essa página de novo E espera uns 5 segundos Aí depois de você ter esperado os 5 segundos Ele automaticamente vai te levar pra outra página Aí você vai precisar descer Vai clicar em Free Access Aí vai dar aquele bug lá, galera Que a galera tá falando Aí você vai clicar aqui agora Em Discover Articles Aí você clica Vai aparecer um anúncio Você espera uns 7 segundos Olha lá, 1 Aí você clica no X Agora você vai clicar ali em Continuo to Fluxo Android Aí você dá um clique E ele vai tá te levando automaticamente Pro código do seu fluxo Aí depois de você pegar aqui Você vai abrir o seu fluxo em Drogin E você já vai ver Que você já pode executar o script E pra você tá pegando o script é muito fácil Depois de você fazer o processo E baixar o script Que eu vou tá deixando os comentários fixados Você vai lá na sua página de arquivo Aí você vai procurar seu arquivo Na pasta do load Vai clicar nele E apertar em Abrir Visualizar de alguma forma Aí quando ele abrir Ele vai te levar pra essa página aqui E você vai tá copiando tudo isso aí E executando lá No seu executor Que no caso é o Fluxo em Drogin E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.